Quero deixar ligados antes mesmo que eu morra Para a justa da verdade, sempre reina nessa pô Quem desacreditou, olha, nós voltou Antes tarde do que eu nunca pude ser esperado Neste corte os dias, já me fora, esquirro Entrevisti tudo, vambora Nem lembrava que tinha entrevista Coletiva de imprensa É, pai Na praça Aí, o que você tá sentindo agora, irmão? Pô, tô feliz, mano Papo reto, tô Não sei, eu tô Tô anestesiado, se pá, tô em êxtase Já, já eu vou entender Que eu ganhei de novo uma cota sem custar, tá ligado? Sem rimar, desse jeito Caralho, você tinha dado uma sumida, tá ligado? Passando por várias e várias Trabalhando pra caralho Lançou várias músicas braba Tá ligado, mano? Uns milhãozinhos na pista aí E, mano, como que você enxerga Esse mundo Tipo, da música e das rimas Como que você tem lidado com isso, tá ligado, mano? Porque a gente vê Quanto mais o MC foca na música Mais ele fica imerso nesse mundo E as batalhas ali, velho Fica acabando fora de ritmo E pra voltar no nível máximo Demora um pouquinho Eu vi que você tá colando a batalha da sua quebrada, mano Várias batalhas pequenas ali da região norte Como que tem sido essa busca, mano? Pra você voltar a ser campeão aqui da BDA, mano E de outras batalhas Mano O mundo da música e das batalhas É conectado por si só Por ser rima, né, mano? Então Já é É duas coisas parecidas Porém, é muito difícil Dividir tempo pras duas, né, mano? Quem é artista Sabe dessa fita Quem é fã também Acompanha os artistas Sabe que é muito difícil Você fazer música E tá empenhado na batalha Disputar ranking dos lugares Ser um campeão frequente Mas Eu acho que o que Que me motiva mesmo A continuar colando É a saudade, mano Tem gente que Tem gente que consegue Mudar de vida Ir pra outros lados Fazer outras fitas Mas tem gente que ama muito Esse bagulho aqui, mano Eu sou um desses moleques Tá ligado? Quando eu tô em casa Mesmo se eu tô fora das batalhas Eu tô vendo coisa de batalha Eu tô pensando em batalha Quando eu não tô rimando Eu tô com vontade De voltar pras batalhas E fazer música É um bagulho que eu já fazia antes Tá ligado? Então Nós Nós ainda consegue Ali no No jogo de cintura Dividir tempo entre as duas Mas não tem como Ficar sem batalha não, mano Nós é as batalhas de rima E essa batalha É só com o Barreto, irmão? Que batalha monstra Queria dar um salve pro Barreto Que eu Eu vim da minha casa Pensando que eu ia rimar com o Barreto Em alguma fase Não sabia qual, tá ligado? Porque eu vi ele rimando na norte E o bagulho mexeu comigo Tá ligado? Eu falei Caralho, mano O moleque tá rimando muito Freestyle dele Tá muito foda E pá Eu lembrei tipo De uma época Querendo ou não Que eu tava rimando bem Que eu me sentia do jeito Que ele tava rimando ali Tá ligado? E eu falei Mano, eu vou Vou colar na aldeia E pá Se pau trombou ele lá Eu vou rimar com ele Pra ver se eu tô bom Eita, foi Quantos títulos você tá somando agora na BDA? Não sei Eu acho que é 13 Eu perdi agora 14 e agora 13, não é? Eu tinha uns 12 Eu tinha uns 11 Por aí E aí, Lucão E aí, Lucão Então você tá entrando já no top Dos maiores campeões também Não, o pai tá roncando Esquece Vamos embora Na zona norte de São Paulo, tá? E eu queria já deixar um salve Tá ligado? Do Interestadual Dia 16 de março Vai ter uma competição Será que teremos? Será que teremos? Uma pergunta assim Tipo assim Meio voluntária Teremos chance? Não, chance Chances não é tipo assim Chances é Chances aí Tem uma chance Tá ligado, né? Vai ter uma chance Tem uma chance Tem uma chance Tá ligado Chance é interessante É isso Família Você que tá assistindo Você tem que vir aqui Dia 16 de março Porque estamos de volta Com o Interestadual O Brasileirão da Aldeia Certo, mano? São 14 estados envolvidos 32 MCs E a premiação de 30 mil reais Certo, mano? Então Dia 16 de março O bicho vai pegar Então Tá todo mundo convidado Vamos ficar martelando Já tá saindo os confirmados Siga lá, mano No Instagram Interestadual BDA Certo, mano? Que você já vai ver Alguns confirmados E só tem monstro lá E vai vir vários MCs De vários lugares do Brasil Que são considerados Monstros também Certo, mano? Vai ficar pegado, hein? Quero deixar ligados Antes mesmo que eu morra Para a justa Toda a verdade Sempre Era nessa Pum Quem desacreditou Olha, nós voltou Antes tarde Do que nunca Porque sempre Esperou Descorte Os dias Jovem Forres Que rodou Os reais Podem ver Os boletos De raiva Eu vi Toda a verdade De nada Os pecadores Eu posso preparar Amor de segunda De...